A lei que cria o programa de apoio à conservação ambiental, conhecido como Bolsa Verde, foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff e está no diário oficial. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem as informações. Boa noite, Aline. Olá, boa noite. Olha, o Bolsa Verde faz parte do plano Brasil Sem Miséria e vai pagar 300 reais a cada três meses às famílias que vivem em situação de extrema pobreza dentro de unidades de conservação. Só que, para isso, elas precisam desenvolver ações para preservar essas áreas. Quem detalha para a gente é o secretário Roberto Vicentim, secretário de Estrativismo e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, secretário Boa Noite. Primeiramente, como funciona o programa? Como já disseste, ele faz parte do Brasil Sem Miséria. Então, ele está voltado para aquelas famílias, a população que vive não apenas em unidade de conservação, também em assentamentos da reforma agrária, aqueles assentamentos ambientalmente diferenciados e com a aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional, inclusive, houve ampliação. Poderão ser beneficiários do Bolsa Verde populações indígenas, quilombolas e outros grupos sociais que também estão nessas condições de extrema pobreza e que têm um papel importante na conservação dos recursos naturais das áreas em que habitam. Então, é isso. O Bolsa Verde é um benefício voltado para a supressão da pobreza extrema, está direcionado para essas famílias que cumprem um papel importante nessas áreas que são as unidades de conservação, assentamento e outras, conforme quiseram os deputados e os senadores ao aprovar a medida provisória. Perfeito. Para as famílias, que tipo de benefícios elas vão ter entrando no programa, fazendo parte do programa? Bem, o benefício principal é justamente essa transferência de renda. São R$ 300,00 transferidos trimestralmente mediante a utilização do mesmo cartão do Bolsa Família. Essa, inclusive, é uma condição para receber o Bolsa Verde. As famílias têm que estar nessas áreas, estarem na condição de extrema pobreza e serem beneficiárias do Bolsa Família, de tal maneira que elas acumulam os dois benefícios. E além desse benefício monetário, dinheiro que entra realmente no bolso para o uso dessas famílias, elas vão receber conjuntamente com o Bolsa Verde um conjunto de ações estruturantes voltada para a inclusão produtiva, saúde, educação, assistência técnica, infraestrutura e logística. A ideia do Bolsa Verde é que ele contribua para criar realmente condições para que essas famílias produzam em bases sustentáveis e possam auferir, então, renda suficiente para uma vida digna, além de preservarem essas áreas que são fundamentais para os serviços ambientais em todo o país. Uma última pergunta aqui. Existem estados que vão ser mais beneficiados com esse novo plano? O Bolsa Verde é uma medida nacional, mas existe uma concentração maior de populações vivendo em unidades de conservação e assentamentos na Amazônia. Por isso que, num primeiro momento, a meta para 2011 é atingir essas famílias, nessas áreas da Amazônia, mas em 2012 o programa se estende para o país todo. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas informações que a gente deixa aqui ao vivo com alguns detalhes para quem quiser entender melhor o Bolsa Verde.